Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e esse vídeo é sobre sintaxe, morfologia e morfossintaxe. Se você não conseguiu ainda entender o que é cada uma dessas coisas, vem comigo para você entender de uma vez por todas nesse vídeo. Bom pessoal, para a gente entender isso, é muito importante a gente relembrar algumas coisinhas. O que é uma classe gramatical? Uma classe gramatical é uma definição que eu tenho para agrupar palavras. Então, por exemplo, palavras que dão nomes às coisas, substantivos, palavras que caracterizam as coisas, adjetivos, ações, estados, os verbos. Então, quando eu estou falando de classe gramatical, eu estou falando de morfologia. Então, a análise morfológica, ela não serve somente para a parte gramatical, mas ela serve também para a gente entender algumas figuras de linguagem, processo de formação de palavras. Por exemplo, quando eu uso a palavra andar, o andar dele era o décimo terceiro. Nesse caso, andar é substantivo. andar pela cidade, um verbo. Então, são transformações que a palavra pode sofrer dentro da minha oração e que, se eu estiver ligado na classe gramatical, eu consigo entender melhor e consigo pensar também por que é que isso aconteceu, né? Isso é importante. Bom ver se está ligado o microfone, né, gente? Vocês viram que eu tirei o aparelho? Ó! Ficou bom, né? Gosto mais assim, que daí as luzes não batem direto. A análise sintática, ela analisa a posição, a função que aquele termo ocupa. Então, quando eu falo assim, o menino estava triste. O menino estava triste, vou analisar lá. O menino. O menino é o meu sujeito, o menino é o núcleo do sujeito. Legal, beleza. Morfologicamente, ele é um substantivo. Sintaticamente, ele é o sujeito. Mas daí eu posso ter assim, a menina contou um segredo para o menino. Nesse caso, o menino não faz mais função de sujeito. O menino vai fazer função de objeto, vai estar dentro do objeto. Então, para o menino, é o meu objeto indireto. Então, o menino está dentro do objeto indireto, nesse caso. Ele não é mais o sujeito. Então, as classes gramaticais, elas dão para a gente qual é a função primitiva daquela palavra. E a análise sintática, ela vai dar para a gente qual é a função dentro daquela oração. Olha só, gente, que mágico, que lindo. E, para a gente poder analisar sintaticamente... O aluno que quer fazer uma análise sintática boa, ele precisa entender de análise morfológica. Então, vira uma análise morfo-sintática, junta o melhor dos dois mundos. O melhor da análise morfológica, o melhor da análise sintática. E, uau, nasce a análise morfológica. Ah, errei aí, ó. Nasce a análise morfo-sintática. Para que serve isso, né, gente? Para quê? Para quê, Deus? Ai, minha mãe, por que me tiraste do teu ventre e colocaste-me na terra? Por que me colocaste para sofrer na escola, chorando, fazendo análise morfo-sintática? A análise morfo-sintática, ela serve para a gente perceber as diferentes funções das palavras dentro da mesma oração, entender melhor o funcionamento da língua e usar isso a nosso favor na hora de produzir textos, né? Então, ela não serve só para a gente analisar. Ela serve também para a gente produzir textos. Então, por exemplo, olha só que interessante, ó. A torcida saiu nervosa do campo. A torcida nervosa saiu do campo. A torcida saiu nervosa do campo, quer dizer, saiu nervosa, nervosa é um predicativo. Então, quer dizer que ela não estava antes. A torcida nervosa saiu do campo, nervosa é um adjunto adnominal. Então, quer dizer que a torcida já estava nervosa antes. A torcida, ela era nervosa. Olha só que interessante, né? E se a gente não domina esses recursos morfos-sintáticos, né? E nervosa continua sendo um adjetivo nas duas. Então, a gente não consegue produzir textos eficientes e que cumpram com os nossos objetivos. Legal, né, gente? Eu gosto disso. Análise morfológica, classe gramatical. Análise sintática, sujeito, predicado, adjuntos, objetos, toda essa coisa. E análise morfos-sintática, quando eu junto tudo isso. Quando eu analiso lá, né, que ou menino é sujeito, e que ou é artigo, e que menino é substantivo, por exemplo. Certo? Então, façam sempre essa análise linda, maravilhosa. Uma não sobrevive sem a outra. E elas estão sempre de mãozinhas dadas, muito unidas. Certo? Então, espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, pode deixar aqui embaixo. Não esquece, deixa sua sugestão de vídeo também. E indica esse vídeo para os colegas. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda! Tchau! 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 Obrigado.